Nós fomos metidos em uma arapuca pelo governo venezuelano e total omissão e complicidade do governo brasileiro. Quando nós deixamos o aeroporto, depois de uma dificuldade enorme para estacionar o avião, depois de nos terem negado no primeiro momento o encontro com as esposas dos políticos venezuelanos presos, nós nos dirigimos para o presídio. Os pilotos da aeronave contrataram a segurança do aeroporto dizendo que iriam fechar o avião para poder almoçar. Sabe qual foi a resposta? Não precisa não, eles vão voltar logo. Foi a resposta que recebemos. Nós fomos levados em uma van sem a presença do embaixador brasileiro e nem do conselheiro que acompanha o embaixador até o aeroporto para nos recepcionar. Soubemos depois, como foi informado pelo ministro de Relações Exteriores, a comissão de deputados que esteve lá ontem, que eles receberam instrução do governo brasileiro para não nos acompanhar. Apesar do embaixador ter nos dito, ter dito a um assessor da comissão de Relações Exteriores, que o conselheiro da embaixada, que o acompanhou, estaria conosco o tempo todo. Não estava, porque recebeu instruções do governo brasileiro para não nos acompanhar. Quando chegamos ao ponto onde havia um congestionamento, havia, ao lado esquerdo da nossa van, o caminho totalmente desobstruído. A van foi ao encontro do congestionamento, exatamente onde estava um grupo de energúmenos, de manifestantes arregimentados pelo governo brasileiro, que nos hostilizaram. Primeiro com o grito, com o xingamento, depois com pancadas e pontapés no nosso carro, e tiraram objetos no nosso carro. Quando havia uma via desobstruída para que a van pudesse escapar, com a condução da polícia venezuelana, que nos acompanhava. O congestionamento monstro que foi provocado pelo governo venezuelano teve uma explicação bizonha. Disseram o seguinte, que tiveram que fechar a via de excesso do aeroporto, porque tinham que conduzir um preso comum que tinha sido extraditado para a Venezuela. Ora, para extraditar um preso comum, você leva um camburão e no máximo a proteção adiante ou até atrás. Não precisa parar o trânsito na cidade inteira. Aquilo foi feito para obstaculizar a nossa missão.